Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano, e hoje eu quero responder a um comentário que eu recebi no meu vídeo falando a respeito do caso do Bolsonaro, do porquê que a faca ficou limpa, né, depois do ataque, depois da agressão, né, e naquele vídeo eu falei a respeito de que eu sou contra o estado de divisão da sociedade brasileira atualmente, em que tem pessoas atacando umas às outras por conta de ser de direita, de ser de esquerda, de ser a favor disso, de ser contra aquilo, enfim, as pessoas se agredindo, né, violentamente por questões banais, ok? Bom, e o comentário que eu recebi é o seguinte, disse o cara que tá cheio de lâminas na casa e é contra a violência, kkkkk. Perfil Marvel Spider-Man PS4. Muito bem, sua foto é um avatar do Homem-Aranha, o nome do perfil também é o nome do personagem, da franquia, da Marvel, mas eu posso dizer cinco verdades a seu respeito, meu caro. Primeiro, você fugiu da escola, ou então não aproveitou bem o tempo que você permaneceu lá, talvez você ainda esteja na escola, então tente aproveitar esse tempo aí, né, porque pelo jeito você não sabe utilizar letras maiúsculas, minúsculas, não manja muito de ortografia, pontuação, né, e talvez não saiba nem interpretar um texto, uma frase, ou até mesmo um vídeo, né. Bom, segundo, você não treina arte marcial, você não é praticante de arte marcial, porque se você fosse, você saberia que a arte marcial se baseia em respeito, em controle emocional, controle próprio, em disciplina e proteção do indivíduo, né. Se você é a favor da violência, então você não respeita o próximo, você não é uma pessoa com alto controle, você não tem disciplina e você também não consegue proteger a si próprio e aos outros, promovendo violência, né. Muito pelo contrário, você está expondo as pessoas ao seu redor à violência, né. Você pode até achar que violência e legítima defesa são a mesma coisa, mas não são, ok. Terceiro, você não pegou em nenhuma arma durante a sua vida toda, porque você acha que o fato de uma pessoa possuir uma arma ou empunhar uma arma torna essa pessoa violenta ou propensa a ser violenta, né. Como se o fato de empunhar uma crossbow me desse uma vontade súbita de sair dando um tiro de crossbow por aí, talvez caçando javali ou então resolvendo as fechadas que eu tomo no trânsito com uma das minhas armas, né. E eu tenho o hábito de portar uma faca ou um canivete comigo todos os dias, né. Tomo fechado no trânsito, tenho problemas na faculdade, tenho problemas no estágio que eu tenho que resolver. Geralmente são coisas técnicas, não é nada pessoal. Me dou bem com todos os meus colegas de trabalho e de faculdade também. E as armas não são a solução para esses problemas que eu tenho no cotidiano, assim como a maior parte dos brasileiros. Caso seja um problema de violência, alguém tente me agredir, alguém tente atentar contra a minha vida, aí sim caberia o uso de uma arma, legítima defesa, eu puxaria a minha faca sem pensar duas vezes. Porque é uma situação de legítima defesa realmente. Estou agindo para preservar a minha integridade física ou de outras pessoas como eu já tive que fazer anteriormente na minha vida, ok. Quarta verdade a seu respeito, meu cara. Você não passa no teste da Polícia Federal para adquirir o registro de uma arma de fogo. Dessa forma que você pensa, pelas ideias que você demonstra no seu comentário, no vídeo, dá para perceber que você não sabe o que é legítima defesa, o que é violência, e você acha que é aceitável o uso da violência e que é uma coisa que deve ser estimulada. Você não passa no exame da Polícia Federal para adquirir uma arma de fogo legalizada. Pode esquecer. E quinta verdade, não menos importante, você é um dos motivos pelo qual boa parte da população brasileira acha que as pessoas não devem ter acesso a nenhum tipo de arma, incluindo armas de fogo, arma branca e outros equipamentos para defesa, até mesmo com spray de pimenta. Porque a manifestação de ideias idiotas como essa, sua, e esse exemplo, esse mau exemplo que você dá faz com que pessoas pensem que quando uma pessoa tem posse de uma arma, ou porta essa arma, no dia a dia ela vai se tornar violenta, que é uma mentira. Se fosse dessa forma, eu, por exemplo, já talvez teria começado uma guerra civil aqui no meu bairro, ou teria tido algum problema. E eu nunca agredi ninguém, não tenho nenhum boletim de ocorrência registrado no meu nome, nunca cometi nenhum crime violento, enfim, sou um cidadão honesto, tenho rosto, tenho nome, estou aqui, e eu tenho argumentos, eu não resolvo meus problemas com violência. Podia dormir sem essa, não é mesmo? Bom, por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter assistido e até mais!